Pessoal, no vídeo de hoje vou abrir a mini câmera SQ11, pois é, conforme o vídeo passado que eu fiz onde eu mostrei pra vocês algumas características, ou seja, depois de mais de 3 anos de uso utilizando essa câmera, já fiz review, entre outros modos com ela, decidi abrir ela pela primeira vez, certo? Eu não sei de fato se tem algum parafuso aqui nessas partes de estradas, não sei tô trazendo aqui, ó, chaves, e se não der certo, trouxe martelo, trouxe alicate, trouxe até estilete porque se não for funcionar na chave, a gente vai dar um jeito de abrir aqui e mostrar de pertinho pra vocês e caso você se interesse em comprar qualquer tipo de câmera, desde câmeras de espionagem, câmera de ação, babá eletrônica, câmera veicular, enfim, de vigilância o link de compra vai estar na descrição do vídeo dessa nossa loja online, que é essa aí, a dizhistory.com.br o link vai estar na descrição, enviamos pra todo o Brasil, tá bom? Uma observação, não abra suas câmeras, ok? Eu só tô abrindo a minha aqui porque realmente me girou uma curiosidade e eu quero abrir e mostrar aqui pra vocês, fechou? Então, bora lá! Bom, aqui está a nossa mini câmera SQ11, a mesma apresentada aí no vídeo anterior, os vídeos de review de longas datas realmente é uma câmera pequena, portátil, olha aqui na palma da mão, mas que tem várias funcionalidades enfim, vamos começando por aqui, vamos ver se a gente consegue tirar opa, tem alguma divisão, é, pelo jeito é onde abri ela aqui, olha, tem parafuso, enfim não sai, tem que deslocar esse parafuso aqui, realmente vou pegar uma chave aqui, ó se você desejar comprar um kit de chaves desse aqui, ó pode deixar no comentário abaixo, que eu também realizo vendas, caso você queira, certo? Bora lá! tá bem pequeno mesmo, hein? Olha isso! O parafuso já foi retirado, opa! Olha aqui! Só pra certificar, gente, antes de abrir o resto, eu vou mostrar pra você realmente que tá funcionando mostra aqui o LED, porque aí a galera pensa que às vezes o negócio tá com defeito totalmente, né? Olha aqui, ó! Aguarda mais um pouco Olha aqui, ó! Funciona, tá vendo? Tá carregando aqui Enfim, vou retirar Vou pegar a espátula aqui agora Opa, tá abrindo, hein? É no encaixe mesmo Olha isso! Como é que é dentro? Caramba! Tão compacto, mas com tanta função Olha! Olha isso! Aqui nós temos uma esponjazinha Aqui está a bateria da câmera Olha aqui o tamanho E aqui nós temos alguns fios de solda, certo? Então, possivelmente, que não tá sustentando Ou seja, é mais a bateria da câmera Então aqui a gente poderia, de fato, retirar esses fios Mas tem que saber fazer a solda certa Porque se machucar um desses componentes aqui, por exemplo Você já perde a placa por completo Então vamos ver se a gente consegue tirar o restante aqui Olha, que saiu por completo a outra capa Aqui já vem aclopado, ó! Juntamente com os infravermelhos Ou seja, a visão noturna E a gente pode estar desrosqueando essa plataforma aqui Vamos tirar pra gente ver melhor Aqui nós já temos a entrada do cartão de memória Dentro da câmera Entrada pro carregamento E aqui, logo mais, ó O botão de reset E aqui vamos estar retirando aqui, ó Estou fazendo aqui realmente por uma curiosidade Queimou o componente desse e já era a câmera Vamos ver se a gente consegue tirar Olha isso Cara, que legal Gente, pessoal, fidelizou um like E deixa sugestões pra que eu traga mais outros modelos de vídeos aí pra vocês também, certo? Aqui a lente da câmera Fica a parte principal onde pega a lente E aqui a visão noturna E é justamente essa placa aqui que emite os infravermelhos, ó Mostrou outro detalhe aqui a mais, ó Olha isso Na placa Com tantos detalhes, tá vendo? Vamos tentar recolocando aqui agora novamente E eu vou ver se eu consigo uma outra bateria Vejo se a gente já consegue aí Tá fazendo essa troca E se vê se sustenta a carga, né? Agora os componentes e os fios aqui, ó Tem que ter cuidado Qualquer coisinha pode estourar com muita facilidade Vamos encaixar aqui novamente Pronto, apertei Galera, curti demais abrir aqui a minicâmera, viu? Muito top Vamos aqui pra outra parte da carcaça Aqui tem uma parte solta Que é dois botões, ó Liga e desliga, certo? E o botão de modos aqui, ó Agora a gente vai ter que pegar esse mesmo alinhamento Que é da entrada do cartão de memória Com esse padrão aqui Encaixou Deixa aqui a bateria embutida aqui dentro E agora a gente vem com a outra capinha E antes de vir a outra capinha A gente vai ter que adicionar aqui, ó O lado certo dos botões, certo? O botão liga e desliga dessa forma aqui, ó Pronto, feito isso A gente vai dar segmento aqui, ó Com essa parte E vai fazer o encaixe do mesmo Agora ficou todo uniforme E agora vamos encaixar o último parafuso A parte traseira aqui A gente encaixa E vamos ver se o adesivo ainda tem alguma colagem, né? E a gente vai estar posicionando aqui dessa forma Pronto Agora, pra gente certificar Vamos ver se de fato ela vai ligar ainda Vamos colocar aqui Ó, ligou Tá carregando Então, ou seja Curti demais, tem aberto essa câmera Quero que você deixe no comentário O que você achou também Referente a esse vídeo, tá bom? E bom, pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Abrindo aqui a mini câmera SQ11, certo? Enfim Eu espero que você tenha curtido esse vídeo Tenha gostado Já fideliza no like Se inscreva no canal Caso não seja inscrito E se você deseja realizar uma compra De qualquer câmera O link vai estar na descrição do vídeo Da nossa loja online Que é a DizStory Enviamos pra todo o Brasil Pessoal, desculpa o exagero aí A questão do martelo O alicate Foi mais na intenção realmente De dar uma interagida aí no vídeo Pra resenhar Brincar um pouco Tá bom? E daí eu vou estar procurando o máximo Vendo um outro tipo de bateria aqui Pra gente estar fazendo Essa reposição aqui Beleza? Um grande abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Tchau